Olá, boa tarde. Interrompemos agora a programação para acompanhar ao vivo a agenda da presidenta Dilma Rousseff no estado do Ceará. Ela inaugura em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, uma unidade de pronto atendimento 24 horas. UPA, acompanhe. A UPA 24 horas, que atenderá a população de Horizonte e de Pacajus, foi construída com recursos do governo do estado e também do governo federal, no valor total de 3 bilhões e 929 milhões de reais. A unidade vai atender a população de 114 mil habitantes dos dois municípios. A capacidade é de até 300 pacientes por dia, com quatro médicos em cada plantão. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje no Ceará. Na capital do estado, Fortaleza, ela já anunciou investimentos em mobilidade urbana. E agora, você acompanha a inauguração em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, uma unidade de pronto atendimento. A UPA 24 horas, como é chamada, vai atender a população dos municípios de Horizonte e também de Pacajus. Foi construída com recursos federais e também do governo do estado do Ceará. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a nova unidade terá capacidade para atender até 300 pacientes por dia. Ainda de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, a nova unidade vai atender a população de 114 mil habitantes desses dois municípios. A população dos municípios de Horizonte e também de Pacajus terá, na UPA, 24 horas, acesso a exame de raio-x, também acesso a laboratório, aparelho de eletrocardiograma e atendimento pediátrico. E poderá ainda resolver problemas, como pressão alta, febre, cortes, queimaduras, alguns traumas e ainda receber o primeiro atendimento para infarto ou AVC, o acidente vascular cerebral. Os pacientes vão receber pulseiras com diferentes cores, de acordo com a classificação de risco. Os mais graves recebem a pulseira vermelha e eles serão atendidos de imediato. Quando o paciente chega à unidade, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou manter em observação por até 24 horas. Você acompanhou agora a presidenta Dilma Rousseff no município de Horizonte, no Ceará, onde inaugura uma unidade de pronto atendimento, UPA, 24 horas. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.